Bem-vindos, nerdistas e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Vou mostrar pra vocês que o nerf da Sikov não foi nem perto do que o game precisava pra tirar essas pistolas do tier... Não vou nem colocar tier, um tier zero lá em cima das armas que estão mais poderosas no Warzone. O que mudou na arma? Eles aumentaram a dispersão do tiro livre, vocês estão vendo aqui que não é nem de perto um tiro livre ruim, longe de ser uma diamante, uma renete da vida, tá aqui, ó, né? E quando começa a tirar, é claro, o tiro livre ele abre bastante, mas não é ruim de forma nenhuma, considerando que são pistolas duplas, considerando que elas são feitas pra perto, né? Então tá aqui, a dispersão dos tiros não é tão ruim assim. Lembrando que você só precisa acertar oito tiros, ela mata com oito tiros, na verdade, do peito pra cima, mas ela também tem potencial de matar com dez tiros se você errar, né, acertar alguns nas extremidades, não é nenhum absurdo. Então os nerfs foram o seguinte, 5% de diminuição na velocidade de movimento quando você tá usando o cano Sorokin 140mm, que é o cano automático. Mais 5% de redução de velocidade de movimento pros tambores de 80 que eu tô usando aqui. Os tambores de 80 também te dão uma redução da velocidade de movimento enquanto mirado pra pistola simples, que não vai funcionar com a Kimbo, tudo bem. E tem uma diminuição quando você tá usando o tambor de 80, quando você tá usando o cano Sorokin, tem uma diminuição de 25% no dano, ok? No dano. Você pode acompanhar aqui a velocidade de movimento da pistola, você pode acompanhar aqui a velocidade de movimento, por exemplo, da MP5, né? Pistola, MP5, a MP5 consideravelmente mais rápida. Então agora a Cicobi tem a velocidade de movimento relativa à velocidade de movimento de um rifle de assalto, ali por volta de 90%, beleza? O que que muda na prática? Nada se as pessoas tirarem o tambor e começarem a usar o tambor de 20. Lembrando que pistolas como a Diamate tem tambores de 30 balas em cada pistola, e como eu falei pra vocês, a gente precisa de 8 balas no peito pra cima, 10 balas em qualquer lugar do povo pra matar, com 20 balas em cada pistola, né? 40 no total, é mais do que suficiente pra você derrubar uma, talvez duas pessoas, considerando que no Warzone você não enfrenta múltiplos inimigos de super curta distância com muita frequência, né? Então geralmente você enfrenta um inimigo de super curta distância, você tem que esconder e recarregar, enfim. A recarga da arma não é muito veloz, como vocês puderam ver aqui, porém eu usarei, eu testarei, eu jogarei com os tambores de 20 e o TTK é o mesmo. O TTK é o mesmo, né? E como vocês podem ver aqui, o espalhamento de tiro livre não mudou nada, ou seja, tem um potencial absurdo essa arma de ainda deletar todo mundo que estiver pela frente. Se você decidir continuar com o cano Sorokin 140 e com o tambores de 80, o seu TTK vai cair para, e aí eu puxo uma tabela que o J-God fez hoje com todas as reduções, mas eu já adianto pra vocês que 25% de nerf no dano é pouco nerf, é pouco nerf. Nerdismo, fãs de jogos, o J-God é maravilhoso, se vocês não acompanham o trabalho do youtuber americano aqui, deem uma olhada lá, porque o cara investiga, tem tabela de tudo, tem todos os dados, e geralmente ele posta vídeos assim que as coisas saem, então é uma referência para a comunidade inteira. A gente posta vídeos aqui uma vez por dia ao meio-dia, né? Nós temos esse schedule. O youtuber obriga a gente a ter o schedule, né? Mas, então a gente sai um pouco atrasado, mas tudo bem, a gente traz informações já muito bem mastigadas, né? Quem trouxe informação antes disso falou que, Ah, foi nerfada, foi nerfada, mas eu quero que, né? Quero trazer aqui os detalhes, se tá boa ou não, se tá viável ou não. Então é muito interessante aqui. Nós temos uma média, me enganei, não eram oito balas, eram oito balas... Eu não viajei com oito balas, o que que é? Oito balas é o time to kill ainda da pistola simples, tá? O time to kill quando você acerta todas no peito, beleza? Então a pistola simples ainda tá bastante forte, bastante forte. 477 de time to kill pra pistola simples, beleza? Só com cano automático e o tamborzão de 80. Só vale o nerf quando são usadas em akimbo, beleza? Então se você usar a pistola simples ainda, Sikov, com o cano Sorokin 140mm e o tamborzão de 80, não rola nerf, tá bom? Você vai perder a velocidade de movimento, você vai ficar com 10% a menos, mas não tem problema, o TTK ainda vai a 477, no melhor caso, tá? No melhor caso, se você precisar de apenas oito balas pra matar. Se você acertar tiro na barriga ou tiro nos membros, você precisa de dez balas, considerando que é um rate of fire, né? De 880, uma cadência de tiro de 880, não é nenhum problema também acertar dez balas no seu alvo. 477, é muito legal. Você pode pegar aqui como referência a Diamate e a Renet, ó. E tem aqui como média 600 no Burst Fire pra Renet, 725 na Diamate, 798 pra M19, então aqui tá a referência, né? A Sikov simples ainda está muito, muito forte. Agora, a Sikov nerfada, isso aqui já é a akimbo, aqui embaixo, tá bom? Então, a akimbo vai precisar... Como ela perdeu dano, 25%, né? De 35 no peito foi pra 26, de 27 no estômago foi pra 20. Se você tiver na primeira distância aqui, até 11 metros, beleza? Você vai precisar de dez balas no peito ou cabeça pra derrubar o seu alvo. Claro, dez vezes 200... É, 26, 260. Você mata qualquer um com todos os coletes. Dez balas com o Rate of Fire que ela tem. Você desce a menos de 409. Vamos comparar aqui. É porque ele mexe nesse valor. Treze balas é, no pior caso, treze balas é quando você acerta também no estômago, tá? No estômago e também nas extremidades. Então, treze balas é o valor maior que você vai ter, que é de 409, tá? Aqui a Sikov simples, no pior dos casos, tá com 614 de TTK. Ele mudou aqui também. E vamos colocar esses dez aqui, com dez balas, velho. Com dez balas. Se você acertar no peito e na cabeça, o TTK vai pra 307. E aí você vai pra 409 com a Kimbona aqui. Então, se você estiver gastando 13 tiros, que é acertando na barriguinha e nas extremidades. Ou seja, cara, 409, velho. É mais rápido que as submetralhaduras. É mais rápido que os rifles de assalto. Ainda é a arma a curta distância mais poderosa do Warzone. Não só pelo poder de parada, mas eu vou te colocar até principalmente, tá? Principalmente porque você puxa Ghost no primeiro loadout, você puxa alerta vermelho no primeiro loadout. Faz sentido ela não ser uma arma tão forte agora por conta da velocidade de movimento, porque agora, geralmente, você usa uma arma média longa distância e usa as pistolas duplas pra curta distância. E as pistolas duplas ainda são a arma que você usa pra movimentação. Você vai correndo aberto, você puxa a pistola dupla, aquela velocidade de movimento te ajuda. Agora, no campo aberto, você tá com a velocidade de movimento de um rifle de assalto. Porém, os nerfs não foram suficientes. Continuem usando a Sikov, a Saikov, porque, cara, tá insano ainda. Pra que essa arma ficasse equilibrada, o nerf seria de 50%. O nerf correto seria de 50%, não de 25%. Poderiam nerfar 25% a cadência de tiro. Algo tem que mudar. Foi pouco, tá? Ainda é a arma mais poderosa de curta distância. Eu posso até colocar aqui pra vocês que a Sikov é simples. Mesmo que se eles continuarem nerfando a Akimbo, e somente a Akimbo, como vocês viram aí, somente a Akimbo foi afetada. Então você tem que usar o cano, o tambor, juntos, em modo Akimbo, pra que você perca 25% do dano. A Sikov simples ainda será um monstro. Então vai acontecer um pouco do que aconteceu com a Diamante. Eles ficaram nerfando a Akimbo, a galera começou a usar a simples, mas aí a simples não colou tanto, não foi tão legal assim. Mas, cara, a Sikov é um monstro. É um monstro. Não existem motivos pra você deixar de usar. Inclusive, se vocês quiserem testar a Sikov com a munição de 20, é o suficiente pra você completamente deletar um player que tiver na sua frente. É como se você tivesse de shotgun, e como se você tivesse de varre-ruas, por exemplo. Você deleta um cara na sua frente, você tem um reload um pouco longo, mas, cara, um cara você já... É o famoso, matei o meu. Um cara você já garantiu, né? Você não vai bater... A maioria das pessoas não vai bater de frente contra 3 players a super curta distância. E se você bater contra 3 players a super curta distância, o natural é que você periça mesmo. Então não vai fazer tanta diferença você ter 80 balas no pente ou 20 balas no pente. Além disso, a sua velocidade de movimento com 20 balas no pente vai ser ainda melhor. Você só perde 5%. Você vai ter uma velocidade relativa ali a uma submetralhadora. Cara, e que bom que eles colocaram no jogo um pente de 20 como alternativa ao pente. Eu nem entendo por que eles colocaram um pente de 80 balas pra uma pistola automática. Eu nem entendo. Eu não entendo. Eu não entendo por que eles meteram esse pente de 80 aí. Deveria ser ainda mais pesado. Deveria ser muito pesado. 5% é pouco. Então 20 balas é ok, porque agora a gente tem uma fraqueza na arma que é ficar sem munição, assim como a Asval tem. A Asval é inviável no jogo, não por causa do TTK, não por causa do recuo, não por causa da velocidade de movimento, é porque o pente dela é pequeno. Se a Sikov tivesse um pente secundário de 25 balas ou de 30 balas, não ia ter adiantado absolutamente nada esse nerf. Continuaria a mesma arma roubada de antes e eu vou assumir o risco de usar ela com 20 balas. Vou dar uma testada e volto pra vocês com informações, porque a princípio o nerf foi completamente insuficiente. E outra coisa pra vocês pensarem, né? Por que a Raven Software põe uma arma no jogo e nerfa um dia depois? Não é possível que os caras não testam essa arma. Por que eles não demoram um dia a mais pra introduzir a arma no jogo e colocam ela mais balanceadinha, né? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Deixo aqui a minha indignação, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Só serve pra causar desânimo na comunidade, só serve pra dar a sensação de que a gente não... Sabe? Tá com... Tá com a galera aí meio doidona cuidando do jogo, tá? Aqui tem os CTKs de Akimbo, ó. Inclusive, não mostrei pra vocês, eu tava só considerando da pistola simples, né? CTKs de Akimbo. M19-399, tá? A Deagle 423. Então, olha só. Ainda tá com 409 aqui, full automática, né? Lembrando que a M19 você tem que clicar o mouse, e quando você clica o mouse, o mouse desvia um pouco, o spread dela não é tão legal. Um TTK médio de 614, o TTK médio da M19 acertando na barriga e nos membros, ó. Quase 800. Todas tem mais de 800, né? E a Cicov tá ali com um TTK médio, no pior caso, né? No pior caso de todas. Vocês estão em 13 balas de 818. No melhor caso, tem um pouquinho a menos. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder vídeos como esses de análise e discussão. Nós temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri